Se tu vai filmar, deixa eu pegar o juramento completo, cara. Então pega. Peraí. O nosso cubirante na minha presença foi todo aquele que não era uma ótima, tá? Filmando? Vai lá. No dia mais claro, na noite mais densa. O mal sucumbirá ante a minha presença. Pois todo aquele que venera o mal há de pensar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Combina com as palmas também. Palmas, palmas.